O quadro faz parte de série de obras produzidas por Bocerio, sob inspiração de descrições atribuídas ao historiador Luciano, do século II, que davam conta de obras-primas da Grécia Antiga e que estavam há muito tempo desaparecidas na época de Bocerio. Lá estava descrita a obra de Anadiomene Vênus, de Apelis, cujo nome foi originalmente dado a O Nascimento de Vênus, que recebeu o atual nome apenas no século XX de Pompeia, provavelmente jamais foi visto por Bocerio, mas é possível que seja uma cópia de Roma Antiga do quadro de Apelis, mencionado por Luciano. Na Antiguidade Clássica, a Consta do Mar era a metáfora para a vagina. A pose de Vênus de Bocerio remete a Vênus de Médici, uma escultura de mármore da Antiguidade Clássica que integrava a coleção dos Médici, e que Bocerio teve a oportunidade de estudar para produzir sua obra de arte. Bocerio foi um dos mais importantes artistas do relacionamento cultural italiano, nasceu em 1445 e morreu em 1510. Desde jovem, dedicou-se à pintura, mostrando um grande talento para as artes, em uma de suas obras seguiu temáticas religiosas e mitológicas. Este importante artista regatou de forma brilhante vários aspectos culturais e artísticos das civilizações gregas e româneas. Chegou também a fazer retratos falados de pessoas famosas, tais como os príncipes integrantes da burguesia e nobres da época. A altura de Bocerio são marcadas por um forte realismo, movimento suave e cores rios. Uma das suas obras mais conhecidas até os dias de hoje é o Nascimento de Vênus, que o pintor fez no ano de 1485. Nesta linda obra observamos a valorização das forças da natureza e do realismo e o resgate da mitologia romana. A Grande Veracel de Vênus The birth of Vênus was painting around the year of 1485, in the end of 15th century. According to specialists, because it represented a goodness, it was considerating a pagan form of art, as it was painting in a time when the majority of the art's production was of Catholicism. Because of that, it is surprising that the painting had escaped from the fires of Savonarola. He was a dominican preacher in Renaissance Florence, that was unknown by his prophecies by destroying art of Zed and Central World Science, and appealing for the Church Reform. Zed consumed many other porticelli works that had pagan influences. The reason why it was spared is maybe the fact that he was ordered by a noble for the decoration of his new mansion, and also for having been done in the Low Middle Age, that was made by the weakness of the Catholic Church. The birth of the Invenus is one of the Italian painter Sandro Bazzelli's work. The painting tiles, Venus and Mergan, naked in a seal, on the phone of the seal. On your right, leads Zephyr, the wind from the west blowing toward the goods, and he is accompanied by Chloris Nymphi. And your left is a good of the seals, which give him a rug with embroidered flowers. The new theory of the work is seen as canon passion, but it is actually spiritual passion. The goods, when it is portrayed harmoniously, with slide movements, this make it more purry. The best sites that both selling other light colors that exalt the purity of salt and classical building. To be continued... The movement, the camera alsoодeth, and псих inherent in nothing. The figure is also a우났 Tchau, tchau.